Vem você me dizer que vai ao salão de beleza Fazer permanente massagem, rissagem, reflexo e outras cocitas, mas Vem você me dizer que vai ao salão de beleza Fazer permanente massagem, rissagem, reflexo e outras cocitas, mas Oh baby você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão Oh baby você não precisa de um salão de beleza Há menos beleza no salão de beleza A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão Mundo velho e decadente, mundo ainda não aprendeu a admirar a beleza A verdadeira beleza, beleza que põe bise, que deita na cama A beleza de quem come, a beleza de quem ama A beleza do erro, do engano e da imperfeição